Isso que vai para aquela água ali? É, você vai ver a diferença agora. É, a gourdica não tá muito boa não. Esse aí é o arroz que foi feito, né? Isso apodreceu? Ele meio que apodreceu, né? A coloração até que não deu tão ruim, né? Não tem muita coloração ruim. Mas ele ficou, pode ser, não sabe. Vamos dar uma olhada no outro? Esse foi tirado da mata esse, outro lado. Olha a coloração, bem amarelo, né? Tá bom. Vou tirar a câmera. E o outro? Esse aqui ficou muito bom, ó. A coloração que ele tá, né? Tem laranja, tem verde, né? Laranja é laranjado. Verde, tem o vermelho ali, né? E esses brancos. Só tem coloração boa, né? Uhum. Tchau. 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 Tchau.